E aí galera, iniciando um novo vídeo pra vocês, pra quem não me conhece, eu sou o Dani Jampa, tô aqui na garagem de casa com o Sandero E hoje galera, a gente vai dar um talento nessa pintura, vou aplicar a cera, beleza? A mesma cera que eu uso na Dust Vamos aplicar nesse carro aqui, e eu acredito que esse carro nunca botou cera, assim, a cera de qualidade, né? Pelo aspecto da pintura, assim, você se entendo, e hoje a gente vai colocar, vai aplicar, né? O carro já fez a limpeza completa aqui dele, ele tá bem limpo, como vocês estão vendo, tá um espelho realmente, ó Tá um espelho aqui, refletindo, né? Toda a lateral também, ó Um espelho aí, como vocês estão vendo, refletindo mesmo, o teto, ó Olha o espelho que o teto tá, tá vendo? A Dust tá com brilho, a Dust foi muito tempo que eu não apliquei mais a cera Se eu ainda tiver coragem, eu vou aplicar nela também, né? Mas vai depender, não sei Vamos aplicar aqui no Sandero, né? A cera que eu vou usar é essa aqui, ó É uma cera da marca Vonix, essa blend, né? Ela é muito boa, ela tem uma repelência de água muito legal É principalmente pra quem aplica nos vidros Se você aplicar isso aqui nos vidros, fica legal pra você viajar na chuva Porque praticamente você nem usa o limpador Pode tá chovendo como for Eu apliquei isso aqui no carro, na Dust E eu já viajei de noite com ela, né? Debaixo de muita, muita, muita chuva E praticamente eu não tinha percebido que estava chovendo Quando eu viajei, né? Eu só vim perceber que estava chovendo Quando eu baixei o som do carro Tá vendo com o som ligado? Olha o som da Dust, tem uma caixa na mala, né? E a Dust também tem fumeiro para a brisa, né? É escuro Então assim, meio que você não via que estava chovendo praticamente, né? Você enxergava a frente normal, de boa Mas você não sentia E o barulho por conta do som você não escutava também, né? Então eu vim perceber Quando eu estava voltando de viagem Eu percebi que minha mãe que falou Oh, Daniel, acho que está chovendo, né? E estava com essa cera Eu tinha acabado de aplicar tipo na sexta E viajei no sábado e no domingo A gente retornou e no domingo de noite Acho que eram as 19, era 20 horas da noite E estava chovendo Na estrada E aí é tanto que outra coisa que eu vim perceber Foi que eu estava em comboio Voltando da viagem E o pessoal foi muito para trás, né? E aí eu continuei andando Às 120, 140 que eu estava na estrada Voltando mesmo Já a gente estava muito distante E eu vim nessa velocidade E o pessoal deu uma distanciada muito grande E aí foi que eu vim notar Que minha mãe também falou Que estava chovendo, né? Aí passaram o rádio para mim Pediram para ir mais devagar Que não estavam enxergando direito na pista E para você ver Eu estava com essa cera aplicada no carro O carro por completo, né? Mas eu também apliquei no para-brisa E meu irmão Poder de repelência é absurdo Porque com o vento Ele vai levando uma chuva Para cima do teto do carro, né? E aí fica legal de visualizar Então a gente vai aplicar isso aqui No Sandero hoje Aplicar aqui na lata todinha Inclusive nos vidros também, né? Para dar uma repelência legal O rapaz lá disse que isso aqui Dura numa base de seis meses, né? E aí você tem uma cera em spray Spray assim que você pode aplicar Para fazer a manutenção, né? No caso eu não tenho Mas vamos aplicar essa cera aqui E aí a gente vê Bora ver se vai dar um brilho maior, né? Do que estava na dust Brilhou mais quando eu apliquei, né? Quando eu tinha a dust lá Quando eu lavava e tal Quando eu comprei ele que eu apliquei Realmente ele deu um reflexo Um brilho muito maior Eu espero que dê aqui também, né? Está brilhando para cacete Quando bate no sol Vamos ver se vai melhorar com essa cera Vamos aplicar por partes, né galera? Tirar ele aqui da lata Aqui da caixa Aqui Aqui a caixa Aqui a cera, né? A lata Vamos aplicar, galera Por partes, né? Vamos começar lá com o capô Que é uma parte maior, né? Eu vou aplicar aqui no capô Aí vem para-choque E espalha lama lateral Aí eu espero secar Aí eu vou para a lateral as portas Depois as outras portas Porta-malas Outro que eu deixo por último Vamos começar? Vamos lá, galera Estou com O suporte aqui na cabeça Vou tentar aplicar isso aqui Na prática com vocês, né? Mostrar a vocês aqui, ó Galera Eu sei que Acho que muita gente vai falar aí Dizer que essa cera aqui É uma cera para carro branco, né? Mas não tem problema, galera Você aplicar Isso aqui No carro Porque continua sendo cera, beleza? Não vai agredir Não vai dar problema Eu perguntei a amigos meus Que trabalham com isso Pode aplicar tranquilo Porque Nessa empresa Eles vendem a cera Para carros escuros, né? E a cera ela é preta Não é branca Mas o legal dela ser Dessa outra cor É que a gente consegue Visualizar ela melhor No carro Porque Ela sendo branca Quando eu aplico na dust Que é branca Eu não consigo enxergar Quase nada Fico procurando ela É A gente vai fazendo De pedaços em pedaços Aqui, ó Olhando aqui, ó É assim, galera É assim que a gente Cuida do carro Tem que Dar o talento Galera, chega Às vezes Eu vejo o Sandero Na rua Fala Caramba Que carro novo Dá bexiga E viu o que eu comprei, né? Pessoalmente Diz Caramba Carro novo, velho É um carro 2010, né, galera? Não é novo A Dust é nova Assim, né? Comparação a esse carro A Dust é 2017 Esse carro aqui é 2010 São sete anos de diferença Não precisa ter uma noção E a gente tá em 2023, né? Então Era essa Então a gente tem que cuidar, né? Até pega o meu relógio ali Porque quando eu vou mexer no carro Eu tiro o relógio Pra não ter perigo de arranhar, né? Pra gente marcar a hora Que foi aplicado isso aqui Né? Aqui pras laterais agora Aproveitar Vou aplicar no farol também, né? A gente aplica em tudo, galera Essa cera aqui Eu apliquei em tudo Dá uma repelência legal no farol E fora que o farol parece que abre mais Sei lá Eu noto muito isso nas lanternas Aqui da Dust Quando eu apliquei da outra vez Vou ficar aqui, ó Isso aí vocês estão acompanhando Estão gostando dessa aplicação É show, né, galera? Vou aplicar aqui na frente e na lateral E aí quando for pra outras partes Eu volto com vocês, beleza? Galera, e pra gente tirar a cera A gente usa um panozinho de A toalha feltuda de microfibra Olha, ó Tá vendo? Essa daqui, ó A gente vai usar pra tirar aqui A cera, né? Vamos tirar aí Do carro, né? Depois vai dar um brilho legal Vamos lá A tema aqui, né? Aquela velha A peça aqui Aqui a cera A cera tá assim, Cajal Tá vendo? Vamos removê-la Ó, ela Chega lá Ela pega no pano, tá vendo? Aqui a gente vai dando Fazendo uma remoção Deixa eu ver se tá certo aqui A gente vai fazendo a remoção aqui, galera E aí ela vai dando O lustre, né? Que chama Você vai passando assim E forma circular Da mesma forma que você aplicou Olha só como o pano desliza a cadeira Tá vendo? Eu tava nem deslizando, né? Só que galera Não trabalha muito Fácil não, beleza? Agora veio assim Ah, vou fazer e tal Mas cansa pra cacete Acho que a coisa Que eu mais odeio fazer É aplicar cera no carro Porque dá trabalho Aqui o carro todinho, né? Acho que você fica tirando aqui, ó Pode ver que ela já tá bastante seca já E aí E aí E aí Olha só O nosso braço. Olha só, galera. Como é que fica. Tá vendo aí? O pano, ele Desliza, né, ó Tá vendo? Ele escorrega quando você solta, tá vendo? Porque antes ele não fazia isso Ele engalhava, ó, você escorrega É bem diferente, ó Passar, ó Só nem faz, não for, só Pra você ver como é E esse brilho aqui, galera Ele fica maior se botar o carro no sol Um carro no sol Ai, que ele brilha, viu? Esse eu notei com a dante, quando eu botei lá no sol Porque aqui na garagem é escuro Teve no sol, meu amigo Aí foi que ela acendeu Show? Vou tirar o resto aqui, galera Beleza? Tirar o resto aqui da frente Tá faltando E aplicar no resto do carro Aí eu volto com vocês aí Com o resultado do carro, né? Como é que vai ficar Show? Acompanha que é trabalhoso É trabalhoso Não vai precisar O que eu vou fazer em casa Aí dá trabalho Tem que fazer com o tempo, viu? Tem que fazer com o tempo sobrando Porque demora Cuida É, galera Acabei de finalizar o carro, beleza? Mesmo na hora que começou a chuva Terminei aqui O carro tá um espelho, galera Olha só Olha isso aqui Olha só Daqui Olha o espelho Olha o espelho E é que ele tá aqui na garagem, galera Não tá sol Começou a chover bastante aqui Mas se vocês verem Isso aqui no sol Olha o espelho Tá Olha aqui Eu vou dar chá pra vocês Oi, 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 oi O carro 2010 Tem que lembrar que esse carro aqui é 2010 Olha o farol Como deu uma acendida Com a cera Olha só O bem novinho, velho Parece mentira Mas diga aí Olha o carro como é que ele tá Caramba, bicho Olha o pé É porque aqui tá ruim a iluminação, galera Mas ó, pode ver, ó Olha o espelho que tá Refletindo no chão Olha só Você pode ver O carro 2010 Nesse nível aqui Ele tá chovendo aqui, galera E a água tá Molhando aqui, ó Fica cheio de bolinha Ficam umas bolinhas Não sei se vocês estão vendo Ela meio que não fica no carro, entendeu Tá aqui no carro porque ela tá parada Mas ela Se for uma grande quantidade Ela escorre, né Pode ver aí, ó Olha aqui na lata Oi Chega aqui na chuva Olha a água como é que tá Na prática Olha a água escorrendo aqui, ó Tá vendo, ó Como é que ela cai Ela cai em formato de bolinha Eu acho que aqui Dá melhor de De ver, ó Tá vendo A água escorrendo aqui O pingo Tá vendo Eles formam um monte de bolinha Não sei se vocês estão vendo ainda Não sei se dá pra eu pegar Mas tem um monte de bolinha Cheio d'água, tá vendo Ele não fica aquela poça de água Como se fosse Uma água Esparramada aqui pelo carro Aí fica esses formatos de gota aí, ó E aí quando, ó Pronto, aqui na roda não tem, ó Olha como é que fica aqui na roda Fica um espinho bem grande, ó E a água não escorre, ó Fica parada mesmo, ó Aqui não Aqui fica um monte de bolinha, ó Tá vendo? Você viu? Cheio de bolinha E é porque aqui atrás não deu muito tempo De demorar mais tempo Eu tive que passar Porque a chuva já tava vindo E aí já Tirei, né Aí não demorou tanto Mas ficou dessa forma aí, galera Olha só Olha aí, ó A porta Então é isso aí, galera Eu ia tentar mostrar pra vocês lá fora o carro Mas começou a chover, né Eu ia mostrar no sol Vocês iam ver o brilho O espelho no sol É massa no sol Mas é isso aí Mas valeu Essa cera é muito boa, galera Se você quiser usar no seu carro Uma cera top de qualidade, né Não tão pagando nada pra divulgar a cera Mas pode usar no carro que é show Realmente dá aquele brilho Traz aquele brilho do carro Que falta E é isso aí Cuidado no carro sempre Pra deixar zero Agora a bruxezinha de shop tá ali, ó Zera Sandero também fica zero Então é isso aí Deixe seu like E compartilhe essa dica para os amigos Valeu Fui